Simplificação de expressões algébricas. Vamos lá! Muitos alunos têm dificuldade em fazer essas simplificações. E olha só como é fácil. Aqui nós temos 2x³ por x². Lembre-se que fração é divisão, tá? Então, como é que eu vou fazer? Abra esse x³ e esse x². Assim, ó. Nós vamos escrever, ó, 2x vezes x vezes x. x³ é a mesma coisa que x vezes x vezes x, tá? Tá? Embaixo, você vai fazer a mesma coisa, ó. x vezes x, porque nós temos x². E agora fica bem fácil, ó, porque esse e esse aqui, ó, simplificando, nós temos 1, né? E o 1 aqui não vai aparecer, tá? E aí, nós temos aqui também, ó, vai dar 1, restando só 2x. E 2x que divide por 1, na verdade, que não vai aparecer, né, na divisão. Então, é 2x. x³ vezes y por x² vezes y também. Aqui já dá pra você fazer de cara assim, ó. Esse e esse, ó, vai embora também, tá? E aí, nós temos x³ e x². Então, x vezes x vezes x. E embaixo, ó, x vezes x. E agora fica bem fácil, ó. Esses dois aqui com esses dois, restando apenas o x. Que é a resposta, então, dessa segunda. Bom, vamos pra última. Então, nós temos 4 em cima e 8 embaixo. Olha só, já dá pra simplificar. O 4 eu consigo dividir por ele mesmo, que dá 1. E o 8 por 4 vai dar 2, tá? Então, nós ficamos com o meio. E aqui, x² com x², ó, posso simplificar também direto, que vai dar 1. E 2y é o que sobrou, só que não esqueça do meio, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, o meio e aqui o 2y. Vou dar uma arrumadinha. Olha só, esse 2zinho com esse 2zinho também, ó, foi embora, restando apenas o 1 vezes o y. E 1 vezes y, pessoal, é a mesma coisa que y. Lembra que 1zinho não aparece na frente da letra, tá? Então, o resultado dessa significação é y. Se você gostou, segue pra mais dicas!